Fátima Teixeira Fátima Teixeira Mas o câmara vai-se embora O cameraman vai-se embora Fátima Fátima Chega aqui Posso? Bem-vindos aqui ao primeiro jantar Dos nossos amigos da rádio Da televisão Tem que olhar para além? E dos jornais, da imprensa, dos médias Aqui do Alto Tâmega e Barroso É uma iniciativa que nasce Pela iniciativa precisamente De algum pessoal Que já se dedica Portanto, à rádio Especialmente há muitos anos É começar aqui por Luís Costa Que agora vai dar seguimento Para conhecer-vos cá o pessoal Não é Luís? É o primeiro em que... Pois é assim Olá a todos Estamos neste encontro De velhos e novos camaradas da comunicação social Vamos conhecer o pessoal que está aqui hoje reunido para celebrar a comunicação social Celebrar também o facto de estarmos vivos Alguns que já passaram pela rádio, por jornais Sónia Pinheiro, por exemplo Na Rádio Laroco atualmente Em termos de comunicação social Já passaste também por vários órgãos Sim Ainda estava a estudar na altura Na Escola Superior de Jornalismo Fui convidada para Fazer um estágio inicialmente Na Rádio Festival no Porto Estive lá ainda dois anos Depois regressei aqui às origens A Chaves Passei por vários jornais E terminei aqui na Rádio Agora a Chaves FM O futuro? Ah, o futuro? Não sei Não há muitas perspetivas, infelizmente Muito brevemente Atualmente como é que está a comunicação social, regional e local? Na tua opinião? Na minha opinião É assim Eu acho que passam por todas um bocadinho de dificuldades financeiras, sobretudo E não se consegue de alguma forma incentivar e motivar os que cá estão, pelo menos Infelizmente Obrigado Sónia Vamos continuar este pérepo pela malta da comunicação social João Xavier, um dos mentores da TV Barroso Atualmente a meio gás ou a 100%? Ah, sempre a top A 100%, não é? A 100 Como eu costumo dizer, já é velha essa expressão É sempre a 30 com a roda da frente no ar Dificuldades tens a encontrar? Ah, as dificuldades, claro que a crise A crise, sabes que a crise é complicado no nosso ramo, não é? No nosso ramo é complicado As empresas, a primeira coisa a cortarem, cortam na publicidade Não vão deixar de pagar o telefone, não vão deixar de pagar a luz Cortam na publicidade Por isso, a vida não está fácil, mas claro Mas é preciso espírito otimista e é para isso que cá andamos O caminho é difícil, mas não vais desistir, é isso? Não, desistir nunca Isso, desistir nunca Como tu fizeste a pergunta Meio gás, pode-se andar a meio gás ou a relantinho Mas parar isso não, nunca João, João Xavier da TV Barroso A Fátima Teixeira que fez a introdução a esta reportagem Fátima, Rádio Larouco, Fórum Boticas, Rádio Montalegre O teu percurso, como é que tem sido? Muito longo Por acaso ainda há bocado estava aqui a comentar Que o Sr. Fernando Moura, por falar em Montalegre, já estou lá, fez 17 anos Olha lá, em outubro Dizia que eu já merecia a reforma Tinha razão Mas o espírito continua jovem? É, o corpo não acompanha, né? O espírito está, continua Com força para continuar ligada à comunicação social? Sim, pois só pode, não é? A esta idade do meu chão vai fazer o quê? Qual é a tua opinião sobre a situação atual da comunicação social regional e local? Olha, acho que como tudo é mau É tudo, como tudo é má, péssima O que é que falta? O que é que falta? Falta gente Muita gente Gente, mas para povoar as terras, percebes? Portanto, não há nada a fazer Nós também não vamos fazer mil antes Mas em termos de recursos humanos dos próprios órgãos de comunicação? Para o funcionamento dos órgãos de comunicação? Pois, acho que falta as pessoas serem mais verdadeiras como o resto da sociedade Precisamos e certo Ok Pronto Adérito Vasco Pinto Um companheiro da Rádio Montalegre Trabalhámos juntos Tanto tu como eu, atualmente, não estamos ligados à comunicação social Tu, julgo, julgo Continuo, continuo Continuas ligado à comunicação social? Em que órgão estás? Em Montalegre Rádio Montalegre? Em Montalegre, é E nos jornais também Do percurso que fizeste Faz-me um resumo e um ponto da situação Então, o resumo poderia fazê-lo assim Poderia Retrotrair 20 anos atrás E lembrar-me do dia em que tu me entrevistaste Porque recorda-me Porque foi aí que começou Portanto, há 20 anos atrás Fez este ano justamente 20 anos Comecei lá na Rádio Montalegre Eras tu, portanto, o diretor da Rádio Eu, na altura muito inocente Por causa da idade Apresentei-me lá Muito piadoso Para fazer uma entrevista Física Coisa até acho que me correu mal E mantém-se até hoje Na Rádio, essencialmente Depois também na colaboração com alguns jornais Eu acho que isto da Rádio Acaba por ser um bicho que entra E depois não sai Embora depois cada um de nós Acabe por seguir a sua vida Da melhor maneira que entende fazê-la Mas quer dizer Mas há sempre ali uma ligação Que acho que nunca se quebra Ótimo Foi um prazer conhecerte Um abraço Flávio Chaves Fomos companheiros no tempo da Rádio Larouco Anos que já lá vão Como é que foi o teu percurso E qual é a tua situação atual? Continuas ligado a algum órgão de comunicação ou não? Não Foi cerca de 19 ou 20 anos Que deixei a comunicação social Embarguei por outro emprego E pronto Tenho a pena de não ter capacidade Qualidade De estar mais perto De estar mais perto Dos centros Onde é que haja Possibilidade de fazer rádio Infelizmente não dá Meus horários também de trabalho Não me facilitam muito a vida Por esse tipo Nem que abandonar Nem por carolice Posso fazer rádio Mas é mesmo verdade que há um bichinho que fica? Fica sempre assim Agora é o que eu digo Se eu tivesse horários compatíveis Como pudesse fazer umas horinhas Mesmo por carolice eu faria Ok Gostei muito de trabalhar contigo há uns anos e atrás Pode ser que voltemos um dia deste César Boa noite Também um ex-companheiro da Rádio Larouco Não sei se fizeste depois mais alguma coisa nesse âmbito Outras rádios, jornais Não estive muito tempo Em primeiro lugar, boa noite a todos Aqui aos nossos antigos companheiros de luta Das jornadas do futebol e da rádio Não, estive ainda ligado uns tempos ao jornal de Chaves Mas depois desliguei por completo de tudo o que era jornalismo Como sabes eu hoje pertenço a um clube de automobilismo Sou presidente já há muitos anos E estamos muito ligados ao automobilismo Quer ralis, quer rampas Eu infelizmente ou felizmente Sou muito solicitado porque eu sou o diretor de prova E como tal desde Bragança até quase A Lisboa ou Algarve sou muito solicitado para integrar a equipa de ralis E pronto, e desistimos um bocadinho do que é o jornalismo Mas indo por aí, não digo a nível nacional Porque nós sempre conhecemos os meios regionais e locais Mas uma vez ligado ao automobilismo Não achas que podia ser um bom tema Para aparecer nas rádios locais e nos jornais Nos jornais penso que as notícias vão surgindo ainda Mas lembro-me de há uns anos atrás Na Rádio Larouco Nós fazermos a cobertura das provas de automobilismo Achas que pode ser um futuro para a rádio também ou não? Claro que sim, é sempre bom comentar E haver provas de automobilismo Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de Montalegre Perdão Já está no circuito mundial E se calhar vou dar aqui em primeira mão uma notícia Porque toda a gente sabe que eu estou ligado à Federação E estou ligado também à Comissão Organizadora de Vila Real Montalegre está na válvore de provas do Campeonato do Mundo de Rallycross Além das outras que normalmente costuma haver Nacional e regionais Vamos ter, nós, Clube do Botomobo de Vila Grandeiro Vamos organizar dois rallies Um na Rota do Fuar Como normalmente fazemos sempre Vila Grandeiro-Valpaço E vamos lançar o primeiro rally das Cadas Salgadas Que é à volta do Mel e à volta da Pedra É triste dizer que o município de Chaves está muito ligado ao futebol Eu gostava e é um sonho que tenho de reativar o rally O melhor rally que havia no Nacional de Rallys Que era o Rally Alto Tâmica Está-me aqui o bichinho preso Vamos lá ver Se houver boa vontade política Tudo se consegue Costuma-se dizer que quando o homem sonha a obra nasce E aí vais ter o apoio das Chaves FM Penso eu Fica aqui o repto e fica em primeira mão Obrigado César Foi também um grande prazer trabalhar contigo Até aqui Todos eram companheiros meus Agora é mais difícil um bocadinho Vamos falar com a Gina Que trabalhou na Rádio Larouco Há 30 anos Vamos ver Gina, boa noite então Rádio Larouco há 30 anos É 85 Para cá 89 Saudades ou não? Sim, muitas Fica mesmo o bichinho? Fica sempre Só que agora tenho o percurso O meu percurso é totalmente diferente Não é rádio Tenho Mas nem como hobby? Não Não Comunicação social acabou então há 30 anos? Acabou Acabou Começou e acabou Pode ser que surja agora uma oportunidade Vamos ver Obrigado Olá Maria João Tanto quanto sei Rádio Montalegro Há quanto tempo? Desde 2009 E como é que tem sido a experiência? Ótima, claro Fui ficando aos bocadinhos Não em permanência total Mas Mas em termos de formação Já havia alguma coisa ligada à comunicação social ou não? Licenciatura em Ciências da Comunicação Em termos de futuro Outros órgãos de comunicação Como as televisões locais Estão a aparecer várias por aí É possível ou não? Para mim fria, não é? Mas acho que não estou a ver muita abertura Não sei Vamos lá ver Em termos de Daquilo que é comunicação social Inserida nas várias regiões É importante o nosso trabalho ou não? Muito, muito Precisamos de gente Precisamos que isto se mantenha Que não deixem Que isto Acabe Como tem vindo a acontecer Alguns órgãos Precisamos mesmo disto mesmo Ok, obrigado Felicidades Maria José Afonso Rádio Montalegre TV Barroso E se calhar muitas outras coisas Já não falamos há alguns anos Trabalhámos juntos Durante há alguns anos Para mim foi um prazer Ter-te conhecido E ter conhecido o teu trabalho Como é que estão as coisas neste momento? As coisas estão muito bem A nível pessoal A nível da comunicação social Em geral e na região É um assunto que eu e a Fátima Teixeira Temos falado e partilhado opiniões Durante algum tempo E fazemos muito o contraste dos tempos Precisamente Da rádio há 20 anos Há 30 Quando ela começou e eu E o que é certo é que se perderam algumas coisas Principalmente a componente humana Nas rádios Na programação Na informação Etc Somos cada vez menos Mas somos bons Pensamento positivo Continuamos a dar nosso contributo Se a rádio podia estar melhor Se a comunicação social Do Barroso De Chaves De Vila Real também Se podia estar melhor Podia O que é que faz falta para isso? Faz falta Faz falta pessoas Pessoas qualificadas A força de vontade O espírito de sacrifício Que existia em 1994 Quando eu entrei Contigo Como diretor de programas Não é? Aquela curiosidade O amor à camisola Não digo que as pessoas Que tenham que trabalhar Para aquecer Não Mas Primeiro dar Investir E lutar pelas coisas E acreditar nos projetos E atualmente Há muito pouca dedicação Pouco esforço Mesmo por parte Da direção De determinadas rádios Os objetivos Não é tanta qualidade Como antigamente Eu costumo falar com a Fátima Que havia o mercado de transferências Quando uma rádio abria O diretor da estação Preocupava-se em ir buscar Um ponta de lança Tipo um Luís Costa Como foi Como foram buscá-lo Não é? Para a Rádio Montalegre Atualmente isso não acontece E dá-se espaço A pessoas com Podendo ter formação superior Conhecimento na prática É praticamente nulo E faz falta Essa componente humana De quem sabe Para poder ensinar E estar disponível Achas que vai chegar O dia em que isso Pode voltar a acontecer Ou não? Eu acredito que sim Se bem que O feedback que vou tendo A nível nacional De outros colegas De outras rádios O cenário não é nada famoso Temos o caso De um animador Produtor Que está a gerir Três rádios Isso não é nada bom Pronto Acredito que não Porque se O avanço tecnológico É muito bom Porque é completamente Diferente fazer rádio Com o programa Através do computador Ou CD e vinil Por outro lado Veio cortar a mão de obra E o próprio interesse Em inventar As fitas brancas Fazer jingle de estação Sabe-se Deus como Não é? Portanto Toda essa magia Acabou por ir ficando No tempo E os novos valores Ou os novos jovens Que potencialmente Podiam ser Bons animadores E bons quadros Para a rádio Não há qualquer tipo De interesse Eu falo em relação A Montalegre Se numa altura Teríamos 20 miúdos Muito interessados Em fazer programas Diversos De música Variada Que dava também Um certo colorido A emissão Hoje atualmente Isso não acontece O que é pena Vamos esperar Que as coisas mudem Maria José Foi um prazer enorme Trabalhar contigo Pode ser que um dia Voltemos a trabalhar juntos Tenho comigo Mano Cruz Também um companheiro Não só da comunicação social Mas de vida também É meu primo Temos estado juntos Ao longo destes anos Foi bom também Muito bom trabalhar contigo Continuas ligado à rádio Felizmente Quem me dera Chaves FM Que veio substituir A extinta Rádio Larouco Tu continuas Ligado a esse Argon de comunicação social Qual é o ponto De situação Da Rádio de Chaves? Olha Antes de mais Tenho que dar os parabéns Porque estás a desenvolver Aqui um processo Espetacular Das tuas novas funções Não, eu Falaram-me em jantar Se me dissessem Que vinha a trabalhar Tinha preparado Pronto E depois deixaste-me Para o último Ou seja Eu tenho Tenho uma complicação Aqui, não é? Já toda a gente Disse Coisinhas bonitas Coisinhas bonitas E eu já não tenho Muito mais para ver Fala à vontade Pronto Tu perguntaste-me A relação à Chaves FM Chaves FM Qual é o ponto Da situação É assim Depois de tudo O que já passaste Tudo o que já viste E viste Qual é o Não tanto a Chaves FM Mas qual é a situação Da Rádio em Chaves A Rádio em Chaves O ponto da situação É que a Lorouco Atravessou Uma situação Muito complicada Ou seja Faz parte do circo Assim Oh vão-me embora Ou seja A Lorouco Atravessou-me Uma situação Muito complicada Que bateu no fundo Houve dois anos Praticamente sem ninguém Eu era a única pessoa Que estava a aguentar As pontas Ou seja A Chaves FM está num processo De renovação Está a começar a crescer Está a renascer Portanto Aproveitando as palavras Da Maria José Que me disse muito bem Há a falta De gente Há a falta de matéria-prima Exatamente Obrigado O que é muito complicado O que torna complicada A evolução da rádio A médio prazo Portanto É uma luta É uma luta Que nós vamos ter E por isso mesmo O que é que nós O que é que nós Tentamos fazer Aproveitar ao máximo As pessoas que nós temos E a nível de colaboração Vamos tentar evoluir Ou seja A Chaves FM Está a atravessar Uma situação complicada Então as expectativas Não são boas Não são boas Mas como dizia o João Xavier O caminho é difícil Mas é para continuar É para continuar Não podemos desistir Eu agora vou deixar aqui Uma situação Que nós podíamos aproveitar Porque é que não nos juntamos todos Que estamos aqui À volta desta mesa E com um bocadinho de esforço Podíamos criar uma grande rádio aqui Foi uma ideia Em que pensei Quando cheguei aqui Vi esta mesa assim Fica no ar Esta ideia Dos que trabalham E dos que já trabalharam O poder de fazer Uma coisa melhor Obrigado Uau USU Tchau Cais Tchau Tchau